Os dois idosos moram neste sobrado no setor aeroviário. Eles desciam do andar superior para o térreo quando o elevador caiu. Pode não parecer tão alto assim, mas o impacto foi muito forte. O senhor de 74 anos foi lançado para fora do elevador. E a mulher dele, de 65, ficou presa no elevador. O senhor caiu, ele foi ajetado do elevador. Ele já estava fora, como ele caiu fora do elevador. Teve fratura exposta no punho, fratura de fêmur. A senhora teve fratura em ambas as pernas. Nós tivemos que, inclusive, utilizar o desencarcerador para abrir a lateral do elevador para poder imobilizá-la e reteá-la. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros. Os idosos passaram por cirurgia e estão internados no UGOL. Para manter os elevadores seguros, é preciso a tensão. A manutenção periódica é imprescindível dos elevadores. A forma de limpeza dos elevadores. Não utilizar água para limpar o interior desses elevadores. E respeitar, sobretudo, o limite de peso desses elevadores. Para todo e qualquer tipo. Segundo o corpo de bombeiros, o que provocou a queda foi o rompimento do cabo de aço que segurava o elevador. A família não quis gravar entrevista, mas contou para a gente que ele já estava com barulho há mais de um mês. Um técnico teria vindo aqui pelo menos duas vezes. A última manutenção foi dada um dia antes do acidente. O corpo de bombeiros diz que a empresa de manutenção pode ter, sim, responsabilidade nisso. A empresa responsável pela manutenção do elevador, ela responde tanto civil quanto penalmente pelas consequências do mau serviço prestado no quesito de manutenção desse elevador. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto